Mantuan vai renovar contrato com o Corinthians antes de ir para o Zenit. O jovem jogador de 21 anos ampliará seu vínculo com o Timão por mais dois anos. Olá torcedor, seja bem-vindo! Aqui você sempre ficará por dentro de todos os acontecimentos do Timão. Então, já vai deixando aquele like, para eu saber que você está gostando do conteúdo, ok? Agora vamos para a notícia de hoje. A negociação do Corinthians para contratar o atacante Yuri Alberto, do Zenit, está em partes burocráticas para ser concretizada. Com os contratos sendo realizados, a novidade da vez é a renovação do atacante Gustavo Mantuan, que vai para o clube russo como parte do negócio. O vínculo do atleta de apenas 21 anos com o Corinthians, hoje, é válido até janeiro de 2025. Com a renovação, será até o começo de 2027. Além do jovem revelado na base do clube Alvinegro, o goleiro Ivan, contratado nesta temporada, também será emprestado ao Zenit. Os empréstimos terão valor de compra fixado. O Corinthians tem 90% dos direitos econômicos dele. Titular do Timão, Mantuan é monitorado pelo clube russo desde que começou a aparecer no profissional do Corinthians. Ele foi uma exigência do técnico Sergei Semak para a liberação de Yuri. No último sábado, o jogador recebeu a ligação do atacante Malcom, ex-Corinthians, que o tranquilizou sobre a situação do país por conta da invasão à Ucrânia. O ex-corinthiano fez elogios à cidade, disse que o clima no clube é bom e que nem ele nem Claudinho, outro ex-chimão, pretendem sair. Para a felicidade da torcida, Mantuan e Ivan só deixarão o Corinthians após a disputa das oitavas de final da Libertadores, que acontecem antes da abertura da janela de transferência. Essas foram as últimas notícias do Corinthians, espero que tenha gostado. E lembrando, se inscreva no canal, pois assim você não perderá nenhuma notícia do nosso Timão. Eu vou ficando por aqui, obrigado e até a próxima.